bom dia meu amor bom dia tudo bem com vocês dormiram bem agora é bem cedo e meu dia hoje vai estar muito corrido na cara de sono hoje vai estar muito corrido e eu quero fazer com vocês aqui um skincare usando os produtos da eudora porque eu quero fazer hoje de manhã porque eu quero ver se vai dar alguma reação na minha pele e outra coisa como eu vou fazer uma maquiagem à noite eu quero cuidar da minha pele para essa maquiagem que vai ser um pouquinho mais pesada então eu vou estar fazendo agora de manhã com vocês porque vocês sabem que eu gosto de fazer no skincare à noite mas hoje eu vou fazer de manhã até por conta de que ontem à noite não tive tempo hoje também à noite não vou ter tempo mas vale de manhã também vai à tarde qualquer hora do dia vale com tanto que você faça bom já deixa o likezão do amor e se inscreve no canal amiga vocês gostaram da semana eudora porque acabou hoje né o nosso último vídeo eudora mas espero muito que vocês tenham gostado desse monte de vídeo eudora vai ficar aqui na playlist todos os vídeos para se você tiver qualquer dúvida vocês podem voltar aqui assistindo de novo vamos começar então com a câmera aqui para explicar para vocês por onde eu vou começar como eu disse para vocês no vídeo de comprinhas que eu fiz que foi ao ar ontem se você não assistiu corre lá foi ontem então é um vídeo antes desse eu comprei o kit né um kit de skincare ó da linha neo neo nc essence neo essence assim fala gente comprei essa linha que vem um kitzinho e com 3 ou 4 produtos eu não me engano e comprei também uma máscara de carvão ativado da mesma linha então nós vamos estar usando essa linha aqui todinha agora vou abrir aqui com vocês a caixinha que ainda não abre eu acho que a minha unha pegou um tesouro eu tô muito estava muito ansiosa para usar esse kit gente porque vocês sabem que eu sou a louca de produtos de skincare né eu adoro fazer skincare ó tô abrindo aqui com vocês vou ler aqui atrás um pouquinho bem vindo a uma pele linda todos os dias neo essence é a única linha para pele com cravos espinha que combate previne e trata as imperfeições interrompendo o ciclo de formação de acne através do exclusivo complexo 3 action a aí vem o gel facial né já passou de limpeza ele limpa profundamente sem agredir e secar a pele desobstrui os poros e remove o excesso de oleosidade evitando aparecimento de cravos espinhas potente ação antisséptica que impede a proliferação de bactéria causada pela acne para mim vai ser ótimo essa linha porque vocês sabem que eu sempre sofri com a acne por conta do nosso novário minha pele oleosa então por isso tudo que eu compro é voltado para a pele oleosa aí depois tem a loção tônica vem três produtos dentro tem a loção tônica destringente efeito gelado que eu tô muito curiosa ajuda no controle da oleosidade reduzindo visivelmente o tamanho dos poros dilatados eu não tenho poros vocês sabem que eu não tenho poros mas eu gosto principalmente antes de fazer make daí se tiver algum poros alguma coisinha aqui já fecha a make dura com ácido salicílico que auxilia na remoção dos cravos e espinhas e por último vem o fluido hidratante que tem um fator 15 também achei muito legal a exclusiva combinação do complexo 3 action a a tecnologia nano 3d oferece máxima ação anti acne nas três camadas da pele aí vem também aqui ó resultados comprovados do fluido hidratante que tem um fator né na primeira camada com fator 15 textura ultra leve e textura ultra leve proporciona hidratação equilibrada com efeito mate por até 8 horas vamos tá observando isso ótimo fazer agora então de manhã porque eu vou sair mas vou ficar o dia inteiro fora hoje vou fazer minha unha agora de manhã eu vou sair à tarde para maquiar uma amiga então observando tudo isso e vou estar aqui nos stories também nos stories no instagram então eu vou estar dando esse feedback de duração pele mate por 8 horas né por até até 8 horas eu vou estar falando para vocês nos feedback na segunda camada isso na primeira camada tá na segunda camada oferece ação antioxidante e atua contra as imperfeições uniformizando o tom da pele e evitando o surgimento das marcas escuras ocasionada pela acne então ele também dá uma amenizada nas marquinhas de acne nas manchinhas né e na terceira camada com ativo sebo regulares age profundamente nos poros controlando oleosidade interrompendo a proliferação de bactéria causadora da acne livre de óleo não comedogênico e dermatologicamente testados os produtos fazem parte deste estojo não pode ser vendido separado enfim várias promessas né várias promessas eu vou estar aí usando e vou ficar observando tá aqui na frente só fala que mais um cuidado facial vem no gel em aloção tônica fluido hidratante e tudo ó e fui pele com travos e espinhas vão abrir então muitas informações né eles são bem pequenininhos mesmo aí eu gostei você do tamanho ó esse daqui é o sabonete né é o gel facial ó que é o gel que tem aí 30 gramas o fluido hidratante tem 15 ml então é menorzinho eu achava que eram todos do mesmo tamanho sabe mas não o fluido vem 15 ml mas acho que não precisa passar tanto né e o tônico destringente também vem 30 ml que eu amo esses vidrinhos de 30 ml eu jurava que eram todos do mesmo tamanho na mesma no que eu acho que eu acho que é o que vem menos que metade que vem 15 a tá agora vamos ler um pouquinho sobre isso daqui né sobre a máscara são purificantes mas cara facial carvão ativado pele com cravos e espinhas ó ele falando a mesma coisa que vem falando lá sobre o complexo complexo triagem a a máscara facial carvão ativado possui ação purificante e antioxidante garante melhor no aspecto da pele além de remover o excesso de oleosidade e a controlar ao longo do dia a calma a sua vida e reduz o vermelhidão complexo um triagem a promove uma potente ação antisséptica porque ele também tem esse triagem aí né impedindo a proliferação de bactérias causadas causadora da acne que vem falando lá também sensação agradável na pele resultado desde a primeira aplicação livre de óleo dermatologicamente testado modos de uso como rosto umedecido aplicar uma camada homogênea do produto massageando com movimentos circulares ainda com produto sobre a pele espalha uniformemente até formar uma máscara que cubra todo o rosto exceto a região dos olhos é de agir por 10 minutos em seguida lave o rosto com água morna utilizar duas vezes por semana na hora de aplicar você pode estar aplicando ou com o dedo ou com o pincel eu gosto de aplicar com o pincel para falar a verdade para vocês mas como eu estou falando aqui para dar para fazer uma massagem assim né eu vou fazer com o dedo e já vou espalhar bom vou tomar meu banho então eu vou usar isso daqui ó usar o gel facial de limpeza purificante agora no chuveiro na água morna como eu sempre falo para vocês não é legal lavar o rosto com água quente ou é água morna ou é água fria tá no máximo água morna nunca não é só água quente isso vai ligar pele do rosto pele do corpo cabelo não pode bom eu vou lavar lá com água morna meu rosto e já volto aqui para a gente terminar as aplicações pronto meu bem acabei de lavar o rosto e descobri muitas coisas primeiramente lavei o rosto com as mãos não usei aquela minha escovinha linda de espatia não usei lavei com a mão mesmo e ele gente tem umas partículas esfoliantes sabe eu acho que não dá para vocês verem daí não ele tem umas partículas de esfoliante sabe mas é bem pouca não é que a esfoliação com várias partículas não a gente sente algumas partículas umas pedrinhas então por isso também a importância de fazer com as mãos né para a gente poder sentir aonde está ali esfoliando mas é uma esfoliação bem leve é um sabonete esfoliante mas a esfoliação é bem leve umas partículas bem pequenininhas e poucas tá então eu gostei bastante sabonete deixou a pele muito macia muito macia mesmo olhando daqui no espelho também muito macia gostei muito do sabonete agora nós vamos para a máscara de cabelo ativado vamos tentar usar da forma que está explicando aqui no sabonete também veio esse daqui tá também veio esse lacrezinho foi uma luta para abrir pedi para mim até trazer uma faca para mim que não estava conseguindo vou dar uma chapa ali daqui vamos ver como é que usa mesmo com o rosto umedecido aplique uma camada homogênea do produto mas agiando com movimentos circulares então você tem que tá úmido tá eu sei que o rosto aqui que eu saí do banho né mas você tem que tem que tá úmido ele foi pegar uma um pouquinho de água para mim peguei um borrifador aqui tá com água vou dar um borrifado aqui e deixar o rosto umedecido assim ó e vamos para a máscara peguei aqui um tanto não tá aberto não gente vou abrir eu fiz o quê consegui abrir graças a deus a gente é muito cheiroso esse negócio ó porque é uma quantidade assim mais ou menos será mas por que ele fala para poder fazer movimentos circulares se achava que tinha alguma partícula sabe alguma coisa deixa eu me acertar com essa luz entendi mas eu vou fazer né espalhando assim ó nossa é muito cheiroso muito ó aplicar assim dando movimentos circulares eu gosto de aplicar máscara com aquele pincel língua de gato né mas como no modo de usar fala para passar com as mãos e já ir fazendo movimentos tô fazendo aqui mas eu gosto de espalhar a máscara com pincel você sabe dessa maneira a gente é muito cheirosa ela e aqui já tá secando já esse lado pronto já espalhei tudo com movimentos circulares como a senhora pede dona eudora e vou deixar aí os dez minutos tá só dez minutos depois eu volto a gente chega na água morna como ele falou a água morna já vou amores olha não deu nem dez minutos ea máscara já tá seca não deu nem cinco minutos acho que deu uns dois minutos três no máximo ea máscara já secou então já vou lá enxaguar o rosto tá bom e ela não deu nenhuma pincada não ardeu não ficou gelado não fez nada não senti absolutamente nada a sensação dessa máscara no meu rosto tá só é muito cheirosa muito cheirosa mesmo gostei dela secou super rápido vou lá lavar o rosto já volto amigas eu acabei de tirar a máscara vou enxugar aqui o rosto é muito gostosa essa máscara uma sensação muito boa não arde não pincou não fez nada e agora nós vamos para o tônico que fala que tem efeito gelado ansiosa nele porque eu amo tudo que tem efeito gelado eu gosto vou pegar vou pegar minha um algodãozinho aqui ó colocar um pouquinho de tônico tem gente que passa o tônico com a mão diretamente com a mão mas eu gosto de passar com o algodão tá deixa eu ver se ele vem fechado não vem aberto redução da oleosidade e poros menos visíveis loção tônica a distingente vamos ler aqui atrás auxilia no controle da oleosidade e reduz o tamanho dos poros com ácido salicílico que ajuda na remoção dos cravos e espinhas livres de óleo não comogênico dermatologicamente testado modo de ficar linda eu amei essas palavras da eudora após limpar e secar a pele de amecer o algodão com tônico e pressioná-lo suavemente sobre o rosto e pescoço não enxaguar utilizar diariamente sempre após a limpeza após a tonificação hidratar a pele com fluido de linhas neoensis não é isso que eu tenho aqui não a minha ideia é outra da seu kit ó vou colocar aqui ó um pouquinho ai todos eles são muito cheirosos eu vou muito no cheiro né eu sou muito decidir no cheiro ó vou aplicar aqui em tudo eu acho que ele contém álcool sabe quando a gente sente um fundo no cheiro um cheirinho de álcool não sei se é álcool também né gente pode ser outra coisa parecida com álcool mas não arde minha pele não nem o meu olho vou passar aqui também a máscara quando eu passo máscara às vezes eu também passo aqui embaixo acho que como eu tô na pia ó realmente já tem efeito gelado ela tem o efeito daquele tônico da Avon da Clear Skin é o mesmo efeito então eu acho que contém álcool né gente não sei mas o meu olho não tá dentro não não sei também se é álcool não posso falar ó apliquei em tudo vou esperar secar vou pegar aqui um negócio para ajudar a secar ai eu gostei desse geladinho um bruxo de papelão uma abanadora ai que não tem no Brasil tem ó para secar nossa gente muito gelado fica mesmo ai a mesma sensação daquela do tônico da Avon mesma sensação aquele geladinho que eu acho que é por conta de álcool não sei posso ter errado na minha tese ó pronto já secou tá muito gostoso minha pele muito uma sensação muito gostosinha e vamos agora para o creme hidratante amiga com a pele geladinha porque a pele ainda fica né geladinha já secou ó o tônico já não tô sentindo nada mais úmido vamos passar a combinação do Complexion Triaction A é Triaction que fala né gente eu acho a tecnologia Nano 3D oferece controle da oleosidade e efeito mate por até 8 horas vou ficar desolho uniformiza o tom da pele e evita o surgimento de marcas escuras ocasionada pela acne essas manchinhas aqui que eu ainda tenho né livros de olhos não como gênico dermatologicamente testado modos de ficar linda após limpar e tonificar a pele com produtos da linha Neo aplicar hidratante com movimentos suaves e ascendentes no rosto utilizados geralmente pela manhã não fala que pode usar de manhã e à noite isso daqui acho que é o dia deixa eu ver é tá escrito aqui ó dia esse azulzinho aqui ó tá escrito dia ué só pode usar de dia olha deve ter o noite né ó vou pegar um tanto assim um tanto que eu uso normalmente tudo cheiroso gente tudo cheiroso muito cheiroso muito cheiroso e vamos lá ai que gostoso é ele é bem sequinho mesmo tem aqueles creme que seca rápido se você não vem passando ele já vai secando você vai passando ele já vai secando é ele ai que delícia de creme gente aquele tipo de creme que vicia gente que luta luta porque a gente não quer ficar sem né nossa a gente fica fica realmente sequinha a pele sabe ele absorve muito rápido a pele ai que delícia meu deus do céu gente meu deus do céu eu só vou passar um creme aqui na minha área dos olhos isso daqui é uma rotina real amanhã tá ainda bem né que esse creme aqui é de dia Deus Deus nos abençoou hoje pronto eu vou passar aqui um creme na área dos olhos que é de hábito né eu não fico sem passar esse creme ó vou passar aqui tudo não é da isso daqui é da Avon tá não é da Eudora não eu preciso até comprar um da Eudora pra deixar um kit pronto um kit pronto de skin care duas coisas que eu preciso muito tem em casa da Eudora um kit de pele que é esse daí que eu já tenho pra fazer vídeo pra vocês fazer vídeo de espadeiro sabe aquelas coisas e um kit de cabelo que eu já tô vendo qual que eu vou comprar vocês vão deixando aí pra mim sugestões e maquiagem já tenho né mas esses três eu tenho que ter eu quero comprar uma espuma parece uma espuma que tem na Eudora facial e todo mundo fala muito bem dela eu quero comprar não sei qual linha que é essa linha Neo não lembro mas eu quero essa espuminha pronto pronto minha amiga rotina pronta rotina facial dia concluída com sucesso hoje testando produtinhos aí da Eudora que eu amei esses minizinhos aqui ó fora que são ótimos pra levar em viagens todos pequenininhos assim lindinhos eu adorei o passo a passo muito simples muito fácil também indico pra quem tá começando a fazer skin care porque é um estojinho que já vem praticamente o que você precisa minha amiga nesse caso sim é um estojinho bem completinho assim um skin care básico mas que funciona porque o sabonete ele já tem uma esfoliação leve muito leve mas tem uma esfoliaçãozinha depois tem tônico depois tem um creminho que já tem fator solar então é um kitzinho que eu indico pra quem tá começando aí a rotina de skin care tá perda louca que nem eu aqui eu indico pra você essa caixinha tá porque ela não é caro eu achei um preço ok pela qualidade dele vou estar de olho na minha pele pra ver se não dá nenhuma reação e os feedbacks eu vou deixar aqui nos stories aqui no youtube e na comunidade e vou deixar também lá no instagram no destaque eudora tá bom minha amiga aqui no youtube podia bem ter destaque né gente fazia várias pastinhas eudora avô abelha rainha não tem ainda não gostou do vídeo minha vida o que vocês acharam minha pele tá muito gostosa uma sensação muito boa de cuidado sabe aquela pele leve sensação de cuidado minha pele tá assim então eu amei a rotina de hoje se você gostou não esquece de deixar o meu like cheiroso maroto amigo do amorzão se inscreve no canal minha amiga último vídeo eudora hoje último vídeo eudora mas eu sempre to vindo com eudora aqui no canal tá agora que eu to que eu achei a minha revendedora maravilhosa vou ta comprando umas coisinhas de cabelo mais coisinhas de pele então você já se inscreve fica por aqui tá você que é fã da dona eudora vai no meu instagram pra gente conversar mais por lá tá pra gente conversar via direct eu expondo todo mundo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito tá bom e a gente se vê no próximo vídeo minha amiga beijo no coração maravilhoso cheiroso que eu quero isso beijão e até o próximo vídeo